O senhor de 15 estava certo. Nem é pior. Tempestade se compara a você. Tempestade? Ah! Eu sempre soube que as influências existentes são responsáveis pelo nascimento ordenado das espécies. Permite-me. A CIDADE NO BRASIL Aquele é Richard Owen, um homem vil, desprezível e miserável. Mesmo? Poderia jurar que vocês eram melhores amigos. O senhor Owen trabalha no hospício. Ele deve saber quem fez o xarope. Pegue-o! Pegue-o! Rápido, Paté. Rápido. Ajuda! Rápido, Paté. Rápido, Paté. Rápido, Paté. Rápido, Paté. O que é isso? 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 O que é isso?